E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês como solucionar os problemas do alto-falante do Redmi Note 5A. Bom, pessoal, esse alto-falante fica na parte de baixo do aparelho, então ele está interligado a uma subplaca e a um flex. Então, vale a pena você analisar se tem alguma sujeira, se tem algum dano na conexão aqui. Caso você note que não tem a sujeira, não tem a conexão, aí você vai começar a fazer os testes de continuidade nas trilhas mostradas. Assim você consegue testar para ver se elas estão íntegras. Então, começa desde a parte de alimentação até realmente a parte de distribuição dos sinais de som. Bom, lembrando que o problema de alto-falante, às vezes, está interligado com problemas de resistores. Então, nós temos aqui, por exemplo, o R1102, que tem que ter 10k ohms. Então, na hora que você medir, ele tem que apresentar 10k ohms. O 1122 também precisa apresentar 10k ohms. Em contrapartida, esses dois caras aqui, o R1109 e o R1110, são 0R, ou seja, eles não vão ter praticamente nenhum valor de resistência. Se você notar alguma diferença na hora de fazer a medida, você pode fazer a substituição desses caras, contanto que eles tenham a mesma especificação técnica. Caso contrário, pode acabar danificando o alto-falante do aparelho. Bom, pessoal, se alguma dessas trilhas não deu continuidade, você não conseguiu localizar a continuidade nessas trilhas, pode fazer um jumper utilizando um fiozinho de bubina de alto-falante. E também isolar esse jumper após feito, utilizando uma base para manter o fio do jumper 100% estável. Levando em consideração que ele pode estar levando valores de tensão, certo? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só nos chamar no suporte.